Na arte bem sexy, pode crer que eu esculacho Faço tudo que ele, goste pra ele, eu fico de cabeça pra baixo Na arte bem sexy, pode crer que eu esculacho Faço tudo que ele, goste pra ele, eu fico de cabeça pra baixo Quero ver tu aguentar, quero ver tu aguentar Doze horas muito sexy, tu quicando, tu quicando Tu quicando sem parar, tu quicando, tu quicando Tu quicando sem parar A danada chega no baile, com uma radicantinha Boca por boquinha, lindinha, meu marido beija a minha Na arte bem sexy, pode crer que eu esculacho Faço tudo que ele, goste pra ele, eu fico de cabeça pra baixo A rapaz e a mulher de mim tá gostoso Olha o que eu inventei A me separar da alegria, vou te envolver todo dia Amecetário da alegria Amecetário da alegria Amecetário da alegria Vou te envolver todo dia A Aquece a perna B Só puxa a chave C Quero carinho D Devagarinho, é Eu tô mostrando F Faço em algo a G Gami gostoso H Havaiano louco Vou por um no chão Fico de fato Vou sentando e rebolando Daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito Vai novinha Novinha sabe aqui hein Que que é isso novinha Vem dançar pra mim gostosinho Que a hora é essa vem Vem dançar pra mim gostosinho Que a hora é essa Vem dançar pra mim gostosinho Que a hora é essa A sequência é fácil Para o tambor Para o tambor Bota a mão na boneca Olha pra mim Desce gostoso Vai Desce com a mão na boneca Agora para no chão Meu Deus Sobe com a mão na boneca 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 Ei, 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 ei Tá gostosinho O que que é isso novinha 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 Vem dançar pra mim gostosinho Vem dançar pra mim gostosinho Que a hora é essa Vem dançar pra mim gostosinho Que a hora é essa A sequência é fácil, para o tambor, para o tambor Bota a mão na boneca, olha pra mim, peço gostoso E essa música tem que te pôr, tá pro imundo, tá pro imundo, tá pro imundo Os caras que te pôr, tá pro imundo, tá pro imundo, tá pro imundo, tá pro imundo, tá pro imundo Eles paquerando, quer dizer, paquerando o imundo, paquerando o imundo, isso não pode Vem ser bonito, pegando alguém, não sendo pegado Hoje bonitinho, tô virando viatim Hoje bonitinho, tô virando viatim Hoje bonitinho, tô virando viatim Ainda bem que eu sou esse rei O certo é o certo, o errado é errado Homem que não gosta de mulher, só pode ser O certo é o certo, o errado é errado Homem que não gosta de mulher, só pode ser It's fun to stay at home Hoje o bonecinho to virando viatim Peitinho Hoje o bonecinho to virando viatim Hoje o bonecinho to virando viatim Creio sou eu, uma doméstica, dona de casa Que ama a família, meu marido é o meu rato Jonathan filho, Jennifer filha, pego sempre o gusão lotado Até chegar na casa da patroa, uma velha chata Muito rabugenta no fundo, no fundo, ela é gente boa Filho tu sabe, só dá trabalho, e um marido que nunca faz nada O meu filho puxou o safado, minha filha é panqueira danada Só que a cabeça é um hotel de piolho Tem lenda, tem velho em todo cantinho Mais um micrófono que o mico não cria Taca o vinagre, marca o tudinho E o neurótipo pega de jeito Que quase sempre me deixa marcado Mas você sabe como é que é Um papo de amor, não dói nada Creio que sou eu, uma doméstica Mesmo sofrendo, só adorrizando Amar a família e a comunidade Toma minha dica e faça piada É feio, dá uma dica Se vir no papo reto Eu cochilo, né Mas sempre de olho aberto É feio, dá uma dica Se vir no papo reto Eu cochilo, né Mas sempre de olho aberto Eu cochilo, né Mas sempre de olho aberto É feio, dá uma dica Se vir no papo reto Eu cochilo, né Mas sempre de olho aberto Eu cochilo, né Mas sempre de olho aberto Vai levantar mão Vai levanta a mão Uhu! Tchau, tchau Tchau, tchau Eu bato nele a treca Eu bato nele a treca Eu vou te dar muito desprezo Eu vou te dar muito desprezo Nunca mais vou te ligar Pra mim te poder gostar E tu te poder sofrer O mundo dá muita volta Você vai me procurar Pena que já vai ser tarde Ter a outra em seu lugar Meu homem quer pegar geral Peço a Deus no meu sal Porque meu Deus se eu tô descober Eu bato nele a treca Eu bato nele a treca Eu bato nele a treca